Oi gente, hoje eu trouxe pra vocês um tônico de crescimento capilar maravilhoso! É nosso sonho, essa nossa busca incansável pelos cabelos de rapuzel, sabe? E esse tônico é super fácil, com ingredientes super em conta, sabe? Super econômicos, maravilhoso! E eu espero que vocês gostem! Então, vem comigo! Pra essa receitinha você vai precisar somente de Uma colher de sopa de gengibre ralado Uma colher de sopa de óleo de rícino Uma colher de sopa de azeite Você vai misturar todos esses ingredientes Se você puder deixar de um dia pro outro vai ser melhor, que vai tudo apurar Deixa ali na geladeira de um dia pro outro e no dia seguinte você passa essa receita E como aplicar? Você vai aplicar ele antes da lavagem Você vai passar ele, esse tônicozinho, somente no seu couro cabeludo E você vai aplicar pela raiz do seu cabelo e vai deixar ali descansar por 30 minutinhos Com isso você vai lavar seu cabelo normalmente com shampoo, condicionador e finalizar como de costume Você pode fazer a aplicação desse tônico de uma a duas vezes por semana Vai depender do quanto você quer ali que seu cabelo cresça Duas vezes por semana tá maravilhoso Esse tônico estimula o bulbo capilar E acelera o crescimento do cabelo de forma saudável Além de ajudar a controlar a queda Ele é a queda Além de ajudar a controlar A controlar meu Além de ajudar a controlar a queda Esse tônico é simplesmente maravilhoso Eu tenho amado fazer ele Ele fortalece muito o cabelo E eu espero que assim como eu Vocês amem e façam Eu espero que vocês gostem desse tônico Assim como eu e meu cabelo amamos Um super beijo Fiquem com Deus E até mais